Estrada Branca Morreu Das cortes do meu violão Que só teu amor procurou Vem uma voz Falar dos beijos perdidos Nos lábios teus Que tolo fui eu Que vão tentei raciocinar Nas coisas do amor Que ninguém pode explicar Vem nós dois Vamos tentar Só o novo amor Pode a saudade apagar Mas foi te encontrar E o futuro Chegou Como um pressentimento Meus olhos brilharam Brilharam No escuro da emoção Não sei se o acaso quis brincar Ou foi a vida que escolheu Vou voltar Sei que ainda Vou voltar Vou deitar a sombra De uma palmeira Que já não há Correr a flor Que já não dá Eu não posso mais Eu não posso mais Chora coração 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 De que serve em meu canto e eu Se eu me peito a um amor Que não morreu Ah Se eu soubesse ao menos chorar Cantador Só sei cantar Eu canto a dor De uma vida perdida Sem amor Ah Eu canto a dor Canto a vida e a morte Canto o amor Rua Espada nua Baia no céu Imensa e amarela Tão redonda a lua Como flutua Vem navegando O azul do firmamento E no silêncio lento Um trovador Cheio de estrelas Escuta agora A canção que eu fiz Pra te esquecer Luísa Eu sou apenas um pobre amador Apaixonando Um aprendiz Se tu soubesse Como eu sou Tão carinhoso Muito, muito Que te quero E como é sincero Meu amor Eu sei que tu não fugirias Mais de mim Vem 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 sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus A beleza de amar Como o sol Como a flor Como a luz Amar Sem mentir Nem sofrer Existiria verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo iguais a você Novos dias tristes Noites claras Versas, cartas Minha cara Ainda volto A lhe escrever Pra lhe dizer Que isso é pecado Droga o peito Tão marcado De lembranças Do passado E você Sabe a azar Vou colecionar Mais um soneto Outro retrato Em branco e preto A maltratar Meu coração Estrada branca Lua branca Estrada branca Nói de alta Tua falta caminhão